E aí galera, no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês mais uma vez a como ganhar Robux grátis. Vocês bateram a meta do vídeo passado de como ganhar Robux grátis, que foi de 1200 likes. Então eu resolvi fazer para vocês mais um de como ganhar Robux grátis. Gente, usar o aplicativo que eu vou usar, vai estar no link na descrição, que é muito simples para vocês baixarem. E pessoal, uma coisa aqui para vocês, nesse vídeo aqui, para eu estar fazendo mais vídeos de como ganhar Robux grátis, vocês tem que bater uma meta de 1500 likes. Sim, se vocês baterem a meta de 1500 likes, eu faço mais um vídeo de como ganhar Robux grátis. Então, é isso. E se vocês quiserem participar do sorteio de 700 Robux do canal, é só vocês se inscreverem. É muito simples. O link do vídeo de como participar do sorteio vai estar na descrição. É muito simples de participar, pessoal. E antes de a gente começar aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui no canal tem vídeo todos os dias e live de sábado. Então é isso. E bora lá para o vídeo. Então, gente, vocês vão sair do seu Roblox e vocês vão ver na sua Play Store. Aqui na sua Play Store, vocês vão pesquisar Robux grátis. Já está aqui, ó. Que eu já tinha pesquisado, né? Robux grátis. Vão aparecer muitos e muitos jogos. E, gente, vocês estão vendo que aparecem vários jogos assim, desse daqui, que são muito divertidos de jogar. E ainda você ganha Robux jogando. Vocês vão baixar esse aqui, ó. Ele vai estar aqui. Vocês procuram esse aqui. E se vocês não quiserem procurar, o link vai estar na descrição. Para vocês baixarem. É só vocês irem no link e pronto. Já baixa. Aí vocês vão vir aqui. E vão apertar em baixar. E, gente, esse jogo é realmente muito legal. Ele é realmente muito bom de jogar. E você ainda se diverte jogando, pessoal. É muito legal. Então, quando vocês baixarem, vocês vão apertar em jogar. Vou abaixar aqui o som, né? Porque, senão, vai pegar alguma coisa no vídeo. Aí tá. Quando você entrar, você vai estar assim. Mas você vai estar com zero moedas. Mas é porque eu fui jogando. Então, né? Vocês vão aqui apertar em play. Gente, sério. Esse jogo é muito viciante. Vocês vão viciar nele. É realmente muito legal. É só vocês apertarem na tela. E já vai confeitando tudo aqui, sabe? Enfeitando todos os doces e frutas. É muito legal. Aí vocês enfeitam do jeito que vocês quiserem. Vocês vão fazendo, pessoal, aqui. Olha que legal. Vai mudando de recheio. Recheio. Aí vocês podem ir recheando tudo. Nossa, é muito legal de rechear. E, gente, é muito simples. Às vezes vocês podem fazer assim, ó. Que aí o jogo fica mais feliz quando a gente faz isso. Mas eu não sei vocês. Eu gosto de decorar do jeito que eu gosto mesmo. Aí nessa parte meio roxinha aqui, vocês vão decorar para a entrega. E pronto. Aí a entrega vai ser aqui e pronto. Aí vai aparecer um comercial. Nesse comercial, vocês vão apertar aqui, ó. Inext. Aqui em Next, que é próximo. E vai aparecer um comercial. Aí vocês assistem. Depois de você ter assistido o comercial, vai aparecer essa tela. Aí agora eu vou ensinar para vocês como ganhar os Robux e os Rubis. Vocês vão vir aqui. Onde está essa setinha que eu fiz. E aqui é igual ao outro jogo. Que eu disse para vocês que eu ia ensinar muitas vezes. De vocês como ganhar nesses aplicativos que são muito legais. Você se diverte jogando e ainda ganha Robux. Então, eu estou aqui com 19 Rubis. Como você ganha esses Rubis? Você vem aqui nessa roleta. Aqui nessa roletinha foi onde eu ganhei esses 19. Aí você aperta. E aqui vai ter, ó. 5 chances. 5 chances para você ganhar. Você pode ganhar 100 gemas. Ó, gente. Eu vou falando para vocês a real aqui. Que esse jogo, às vezes cai em uma gema. Às vezes cai em duas. Às vezes cai em três. Às vezes cai em seis. Para mim, caiu já em duas vezes em seis. Então, né? Foi sorte. Aí depois, ó. Se vocês quiserem, tá? Rodar a roletinha. Aperta aqui em Spin. E já vai direto rodar a roleta. Aí eu vou rodar aqui para vocês verem como é. Aqui, gente. Já está rolando a roletinha. E parou em dois. Tá vendo? Dois gemas. Só duas gemas. Esqueci de falar para vocês que pode aparecer dois comerciais ou apenas um também. Mas quando você for rodar a roleta, aparecem dois, né? Ou, às vezes, aparecem um. Mas, normalmente, aparecem muito dois comerciais. Então, assim, né? Aí, depois que vocês ganharam muitas gemas e tal. Vocês vão vir, né? Nesse símbolo de Robux. E vai aqui em Trade. E aqui, vocês vão ir nesse site aqui, pessoal. Você já vai ser direcionado para esse site. Que, como eu disse, é muito seguro. Aí vocês apertam em OK. E no Chrome, aí você vai ser direcionado para aqui o servidor. Eu já tinha ensinado para vocês como é que faz essa parte. Mas eu vou ensinar de novo para quem não viu. Eu tenho 21 rubis. E como é que eu passo esses rubis para mim? Vocês vão vir aqui, ó. Aí, calma aí, pessoal. Que... É um pouco difícil aqui, mas ok. Vocês vão vir aqui. Nesse. E... E o Witch Drown. Aí, vocês vão apertar. E você precisa de 750 rubis. 750. Então, vocês têm que juntar vários rubis. E fazer muitos... É... Rodar muita roletinha. E outra coisa. Vocês só podem rodar a roleta cinco vezes, ok? Só cinco vezes apenas. E agora, uma coisa aqui para vocês também. É que você precisa estar jogando bastante. Quanto mais você joga, você vai ganhando moeda. E pode ir evoluindo aqui a sua balancinha aqui. Esse negócio aqui tem o recheio. Aí, você pode estar ganhando mais rubis. Depois que você evoluir aqui a sua... Esse negócio aqui, gente. Que eu não sei como é o nome, né? Mas tá. E é muito simples, pessoal. É muito, muito simples mesmo. Tá bom? Eu gosto muito de fazer... Esse jogo aqui é muito legal e divertido. Aí, aqui, pessoal. Vocês podem dobrar os seus pontos... Assistindo um vídeo. Mas eu não vou dobrar, tá, pessoal? Eu já dobrei uma vez. Eu não vou dobrar de novo. Aí, vocês apertem Next. E vai aparecer um comercial. Então, gente. Se vocês não entenderam muito bem. Voltem o vídeo para vocês entenderem mais sobre esse aplicativo. É muito simples de mexer, gente. Eu vou trazer vários para vocês sobre esses aplicativos. Que você joga, se diverte e ganha Robux. Sério, esses jogos são viciantes. São muito legais. E para você baixar esse aplicativo, vou deixar na descrição o nome, tá? E o link também. Só vocês apertarem no link e pronto. Já vai ser direcionado lá para a Play Store para você baixar. E, pessoal. Se vocês quiserem ganhar 700 Robux. É só vocês participarem do nosso sorteio do canal. De 700 Robux, pessoal. É muito simples de participar. O link do vídeo vai estar na descrição para vocês participarem. E aqui nos cards também. E na tela final, pessoal. Então, pessoal. É esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Que para hoje, a meta de like se você está fazendo mais vídeo de como ganhar Robux grátis. É 1500 likes. Então, deixe seu like. E se inscreva. E é isso. Beijos. Bye. 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 Bye.